Olá pessoal, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Hoje com o vídeo do Circuito HO de corridas e caminhadas, espero que gostem do vídeo. Assinem o canal, compartilhem com seus amigos esse vídeo, deixem um like, façam seus comentários e não esqueçam de ligar a sinetinha para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço a todos, bom vídeo, bons treinos, Corre Professor! Música 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 Música